Esse é meu rio Um jornalista sério que esteve recentemente em Israel Rodrigo Constantino Fomos conversar com ele diretamente do Clube Cib Um grande parceiro do Gente Carioca Vamos ver? Esse é meu rio O programa Gente Carioca tem o prazer de conversar hoje com Rodrigo Constantino Economista, professor, que veio recentemente em Israel Importante figura do nosso meio carioca Vem hoje dar uma palestra no Clube Cib E nós viemos já antecedentes conversar com ele Porque daqui a pouco é a palestra Rodrigo, é um prazer recebê-lo no Gente Carioca E queria saber o seu interesse para o Israel Você foi convidado, foi livre e espontânea vontade Como é que foi? Como turista? Como foi? Foi livre e espontânea vontade Ninguém me obrigou, não Não, o interesse surgiu há algum tempo atrás Na verdade eu escrevi um artigo no Globo Já deve ter uns dois, três anos Tentando especular sobre as causas desse ódio Que a gente vê por aí disseminado contra Israel E um dos fatores que eu levantava como possibilidade desse ódio Era a questão da inveja Por conta de Israel ser uma democracia bem sólida Com uma prosperidade evidente Apesar de ser um país que tem tantos inimigos Que querem o destruir e tudo mais E acho que isso, obviamente, quando vem alguém de fora da comunidade Defender o país, que é muito fácil atacar Israel Surgiu um interesse imediato O cônsul honorário do Rio Osias Burma me procurou A gente foi almoçar e ali criou-se até uma amizade E aí um tempo depois ele falou Você precisa ir conhecer direito isso que você está defendendo E não teve uma oportunidade na época Surgiu agora pela ONG The Face of Israel Eu fui convidado com mais cinco, seis jornalistas Nós fomos e realmente foi uma experiência e tanto Porque ultrapassou todas as minhas expectativas É um país muito interessante Muito plural Tem uma democracia muito estabelecida Você vê as discussões, você vê as minorias Muito bem representadas, inclusive no parlamento Jerusalém é uma coisa muito interessante Você vê ali o convívio pacífico Dentro das possibilidades de culturas e religiões tão distintas Quer dizer, Israel é a prova de que É viável você conviver em paz Apesar das diferenças O problema não é Israel para a paz do Oriente Médio O problema são aqueles que não toleram a existência de Israel Bom, nós estamos vivendo um conflito de Israel Semanalmente, algo Fato novo Talvez nesse momento alguma coisa esteja acontecendo Você chegou a ouvir alguma coisa nesse momento que você esteve lá? Não vi nada, felizmente, de ruim Agora teve há pouco tempo um atentado em Tel Aviv no ônibus Hoje, dois militares israelenses foram mortos pelo Hezbollah Em retaliação, supostamente Ao fato daquele ataque cirúrgico do exército de Israel Que matou terroristas do Hezbollah Mas eu, quando estava lá, foi muito rápido também Foram cinco dias só Eu, felizmente, não peguei nenhuma desgraça não E, pelo contrário, eu digo que A experiência que eu tive, não só em Tel Aviv Que é uma cidade cosmopolita Parece que você está quase em Nova Iorque Mas no resto, no restante dos lugares em Israel Eu senti uma tranquilidade, uma segurança muito grande Que eu não sinto, diga-se de passagem, andando no Rio Eu me sinto mais preocupado aqui no Rio Do que lá em Tel Aviv ou em Israel Então, acho que, nesse aspecto A gente sabe que existe o perigo A gente sabe que tem esse tipo de atentado Mas, primeiro, tem uma segurança Um investimento em proteção dos cidadãos de Israel Muito forte por parte do governo Eles têm aquele programa todo de cortina de ferro Que protege dos mísseis Que são centenas de mísseis que tentam jogar na cabeça dos inocentes em Israel O governo protege Mas a sensação dentro das cidades, ao andar por ali, é de muita tranquilidade Você foi num grupo especial Bem tratado, isolado Você, como cidadão brasileiro Como é que você se chegaria a Israel? Você se diria na mesma proteção? Eu acho que sim Eu acho que não faria diferença Realmente, a gente teve uma guia Mas nós andamos pelas ruas E, como se não fosse nada de especial A única regalia que eu digo que a gente teve Foi na chegada do aeroporto Que tinha realmente alguém esperando a gente Para ir direto a passar pela alfândega Pela polícia Mas, mesmo assim, não teve privilégio nessa hora Tanto é verdade que alguns dos colegas jornalistas Ficaram retidos ali um bom tempo Até explicar um problema de passaporte De sobrenome diferente Quer dizer, é óbvio que Israel tem uma preocupação grande Com a segurança e com quem entra no país E por motivos absolutamente legítimos e compreensíveis Você, a todo momento, tem pessoas tentando ir lá Para causar esse tipo de atentado e tudo mais Teve uma hora interessante Que nós fomos parados num checkpoint Daqueles que, na volta da Cisjordânia Porque o jornalista que ia na frente do carro Resolveu filmar o checkpoint Por uma curiosidade jornalística até Mas, também por motivos absolutamente legítimos e compreensíveis Eles não permitem isso É um ponto ali estratégico da segurança deles Para não permitir a entrada de potenciais terroristas Então, pararam a nossa van E aí quiseram entender um pouco melhor o que era aquilo Olhar, pediram os passaportes Prenderam a gente uns 10, 15 minutos Até liberar de novo Mas, eu acho que o brasileiro que quiser ir Do ponto de vista de turismo apenas Ele vai ser bem tratado, ele vai ter acesso igualmente Às mesmas coisas e vai gostar Eu acho que, sem dúvida nenhuma Vai ter uma experiência interessante Só para terminar, o nosso povo judeu Ele é muito alegre, gosta muito de festas Você pegou alguma festa nessa ocasião que você foi? Festa de rua, algum clube? Eu peguei, eu dei sorte de pegar Um dos feriados lá no Muro Ocidental Que nós chamamos de Muro das Lamentações Que estava tendo, então, o segundo dia Se eu não me engano Agora posso cometer algum tipo de falha De ignorância histórica aqui Mas, acho que dos oito dias de festa Nós estávamos no segundo dia Foi lá uma autoridade acender O minorá, a vela E teve dança no meio da rua Anuquiá Isso, exatamente A Anuca é a festa A Anuca é a festa, exatamente Então, foi muito agradável Eu filmei Uma juventude muito empolgada, dançando E demos sorte nisso E outra coisa que eu dei sorte também Foi que teve um evento De palestra Mas que participou o próprio primeiro ministro Netanyahu, o Bibi E eu fiquei impressionado com a proximidade do povo Quer dizer, uma figura Que é líder política do país Que tem, obviamente É visado do ponto de vista de terrorismo Então tem um aparato de segurança ao seu redor Mas, mesmo assim, era um evento grande Para 400 pessoas, 500 pessoas E eu tive acesso quase a apertar a sua mão Quer dizer, acho que há uma quebra de hierarquia em Israel Até por todos terem conhecidos por seu apelido e tudo mais Que eu achei muito interessante de ver Achei que é assim que deveríamos tentar fazer no Brasil Sem essa hierarquia, essa coisa tão distante assim Das autoridades lá em Brasília e do povo Eu acho que em Israel passou para mim uma imagem mais horizontal Que o mesmo primeiro ministro Ele é acessível a pessoas comuns que estavam lá Para fazer pergunta, para escutá-lo E chegar até mesmo a ele Então eu gostei muito dessa experiência E dei sorte, né? Isso acho que um turista não vai pegar Mas gostei muito Bom, quero agradecer a sua presença no nosso programa Gente Carioca Você nos explanou muito bem Essa parte atual de Israel, né? E que todos devem conhecer Israel, não é isso? Faça uma mensagem final para a gente Porque nossa plateia talvez não conheça Israel Como você nos seus bons olhos Não, o apelo que eu faço é esse Vão a Israel conhecê-lo em loco Porque é um dos países mais falados na mídia Por questão do conflito do Oriente Médio Mas pouquíssima gente tem noção do que é Do que é a democracia Do que é a prosperidade em Israel Apesar de não haver muita ostentação Quer dizer, você não vê muita desigualdade Você não vê muita miséria Também não vê muita opulência É um país de classe média Classe média alta E acho que não sabem se vender tão bem O departamento de marketing não é tão bom Até porque eles sabem que estão com razão em muitos pontos E veem a deturpação que boa parte da imprensa faz E não se defendem por isso Mas acho que a melhor propaganda que Israel deveria fazer É convidar as pessoas a ir lá conhecer Porque sem dúvida nenhuma vão voltar encantadas É um país muito interessante E eu gostei muito E acho que todo mundo deveria ir Obrigado pela sua presença Você é gente carioca A partir de hoje Já é carioca Mas você é gente carioca Eu quero agradecer ao CIB publicamente A nossa entrada aqui no clube Em primeira mão Em conversar com uma pessoa tão importante Que nos traz informações atuais Obrigado Gente carioca Para vocês Esse é meu rio É esse é meu rio Obrigado.